Beleza, vamos que vamos. Valeu, obrigado mesmo. Que isso? Cadê o Gudefim? Tá lá no aniversário do filho do leiteiro, Rio Preto. Ah, tá. Se não, você sabe onde tava, né? Hã? Do leiteiro. Do leiteiro pai ou do leiteiro filho? Não, o irmão do Loura, lá de Neves. Ah, tá, deve ser outro. Isso, é outro. Que é juiz de rodeio. Oi, Júlio! Oi, Júlio! Oi, caralho! Vai, 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 vai! Toma! Não tô no corpo, Mike. Aí! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Afunda! Valeu, Vini! Valeu, Vini, tem que chutar mesmo, moleque. Vai correr, Matheus. Fala, Fabinho. Vamos. Tranquilo? Não, 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 não. Não, não. Valeu. Vai, valeu. Um outro, vamos, um outro. Calma, nós. Tá certo, tá certo. Tá certo. Vai, Vini. Vai, Vini. Ó, meio, vi. Ó, meio, vi. Tá, frente. Pode sair, não, pode. Deixa sair daí. Deixa eu atrás, Vini. É nóis. 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 Vai, Michael, volta, volta, volta. Vai, Júlio! Valeu. Vem na bola. É nóis. É o gol, é o gol. Vamos, é, Xai. Vai, Vini. Aí, ó. Vai pro meio, vai, Fini. Vai daí, creme, ó. Ó, rápido. Foi. Calma, vamos. Vai, Nhaque. Vem, Júlio. Vem, Júlio. Ah, não foi longear só, ó. Vai, Michael, não existe, não. Vem, Júlio. Vem, Júlio. Peste, 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 peste. Vai, Michael. Vai, Michael, vem. Para aí, Michael. Para aí, Michael. Vai, Michael. Rafa. Ó o Rafa. Ó o Rafa. Ô, Michael, toma a bola. Tá calante. Vai, cara, vai, cara. Vai, cara, vai lá. Vem, querido. Vem, pega a bola logo. Vai, Zói. Ô, Rodrigo. Quem foi, professor? Vem, vamo, vamo, vamo. Vem, abriu. Vem, xa. Protegido. Ó, Rafa, que se vê. Não dá pra não. Ih, comece, se quiser. Vem, Javo. Javo. Ei. Vem. Nós, é nós. Ei, ei. Mais, mais. Ó. Então, tá. Vai em cima. Vai em cima. É o pau, toca. Vai. Vai. Vai, eu, mais. Vai, eu, mais. Vai lá, mano. Na câmera, viado. Vai, ele vai. É, vai lá, cara. Ei, fico aqui, ó. Vai, mas acabou o jogo. Vai, vamos lá. Valeu, cara. Acabou. Vamos. Vai, Chans. Vai, Marcos. Hoje. Tá metendo o gol na atalha. Rapaz. Vai na frente. Vai na frente. É nossa. Ah, quem tá metendo? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, tuas. Puta. Olha o gole aqui. Valeu. Olha o gole aqui. Olha, tudo igual fácil. Agora o Xag, dá. O Xag dá. Uh. Olha o Xag. Olha o Xag dá. Olha o Xag. Olha o Xag. Olha o Xag. Olha o Xag. Vai encostando, vai encostando Marca o cara aí, não pode sair jogando aí Alexandre, até o fim aí Desce, Filipe, desce Filipe Fura, fura, fura Vem na bola, gente Marcos, soa, soa Vem na bola, fio Vai lá pro jogo, vai pro jogo, Marcos Vamos, amarelinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, volta, volta Vem, volta, volta, volta Vem, volta Vem, volta, volta Vem, volta Vem, volta Vem, volta Vai, volta Vem, volta Vem, volta Vem, volta Vem... Vem Vem, vamo Pra quebrar, pra quebrar Com nós Calma que é nóis Tio, Tio Dois Calma, a conversa é com o Cris Júlio, a conversa é com o Cris Tá sozinho Tem preparado o que é o É mais um segundo, ó E aí, pera aí Vai pra um, vai pra um Vai pra um, vai pra um É o Felipe vai marcar o pênalti aí, ó Vai para o João Vai para o João Vai para o João Vai para o João Valeu mais Valeu mais Vai para o João Vai para o João Vai para o João Aí É nóis É nóis Não Não tem nele Vai jogar Vai jogar Deu Deu Vai Juta, Marcos Deu Vamos jogar, caralho Deu Aí, ó Fica aí, ó Deu 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 Não, não Pode, mostra Deu 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 Do Deu Oh, 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 vai! Ei, ei! Beleza, marca a saída aí, marca a saída! Faça legal, Matheus! Para aí, Matheus, para aí! Vou lá, vou lá! Vamos lá, vamos lá! Está na frente Como é que está na frente? Começa lá! Olha o Rodrigo, rápido! Só cerca, só cerca! Briga, briga! É agora, é agora! Valeu, valeu, valeu! Já tudo vai, já tudo vai! Vamos, 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 até o fim! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Boa bola, boa bola! Bola, bola, bola! Não, 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 não! A bola caiu aqui, velho! Passou, Rafa! Vamos para a galera, Matheus! Vai, Rafa! Pensei só, velho! Mais uma, Marcos! Mais uma, Marcos! Bota aí, Jó! Deu, Matheus! Vai passar, Matheus! Vai passar, Matheus! Fica, Nenê! Vem volta, Marcos! Vai! Valeu, valeu! Boa! Acabou! 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 Vai, Marcos! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Caiu lá! Valeu, Alex! Tem uma ali, ó! Vai, Marcos! Tem que pegar! Esse pega do lado, mas do lado... Vai, Marcos! A roca! É o diretor de fora, meu irmão! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Falei, Marcos! É feio! Para frente, feio! Passe o freio! Boa! Vai, Marcos! Passe o freio! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Aí, ó! De novo, Felipe! Vai, Julio! Vai, Julio! Bota, 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 bota. 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 Bota, bota, bota. oi tô aqui no campo aqui em cima aqui por que aconteceu ah tá cadê o Juan pede pra ele pegar psiquiatra vir aqui ah então deixa ele aqui com quem que a tua mãe ah então deixa ele dormir então então tá Vai pelo pão, é mais fácil aqui hoje. Volta, Fih, deixa pra mim, Fih. As portas! Aí de novo. Aí, Michael. Atrativo! Ei, ei, ei! Não tá fazendo raça não, morra! Aí, Michael! Aí, Michael! De esquerda! Junta, cara! Cô? Bola! Bola! Aplausos! Aí, óbvio! Vamo, Aldrich. Ei, ei, ei! Peraí, peraí, peraí Foi mal, foi mal Tá errado lá em baixo Vamos fechar aí Rodrigo, rápido! Ê, ê, ê Ganhamos já Vamos lá Vamos no chão Vamos, Júlio Foi Júlio, na primeira você dá e já sai Você joga na linha na primeira Bota na boca a Deus Vai sair do Deus Ei, ê, ê Guardar a área lá, ele meteu a mão na bola Ó o Graia, ó o Graia A mão fora da bola Ó o Graia, caralho Só o lateral Vamos Nossa, valeu Nossa As quatro lá ainda Tá de um lancerão Vai, vai, vai Aí Aí, gente Faltem de novo Faltem de novo Faltem de novo Começa a perder Já começa a gritar Esse daí é foda Volta lá, vai na barreira Vai lá Vai lá, Maiclão Fecha lá também Fortaleza não toma gol Olha o 16, olha o 16 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Valeu, Alex Valeu, Alex Valeu, Julio 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 Vai passar, Julio, é Ei, marca aí, ó Jô, cada um faz o boleto quebrar, não pode jogar Sem espaço Erraram aqui, Jô, Jô, hein E aí Vai, 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 vai Pode ir, Sanji Vai, vai, Alex Aí, ó, Maiclão Vem Ó o rabo já Marca Marca Vai Vai Lá, lateral, 3 Boa Essa bola no meio que tá faltando É hora de acertar esse 1-2, Marlon 3-2 Vem, vem, vem Vamos lá! Baixa! Baixa! Para! Calma, peguei na bola! Sua mina! Tá no gol, moleque! Fomei! Fomei, Marcos! Fomei! Fomei, Marcos! Fomei! 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 Estão aceitando marcação com força aqui! Cadê o nenhum? Cadê o nenhum? Cadê o nenhum? Ei, Marcos! Vou prender nao atrás! Gente, já deu aí! Chama aí! Levou no Alex? É, mais atrás, né? Você tá ficando! Calma, calma! Arrou para o seu lado! Alex! Vai! 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 Valeu! Valeu! Errei! 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 O cara reclama! Eu tô ok, mano! Tô ok, errei! É, perra! Cadê o nenhum lá ó! Posso quebrar a bola, gente! . 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 Ah, moleque, ó, ok, hein? Tá bom? Tudo. Será aí, vamos vir pra cá. E aí, como foi? Foi bem. Foi legal. Fiz esse olho? Deixa eu fazer tudo. É o gol, Arthur. Valeu! Bolão, olha lá. Bolão. Tá ruim, tá ruim? Lá, bravo, chante. Volta, 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 volta. Volta. A gente ganha a bola, pô. Volta, volta, volta. Vamos, vamos, vamos. Fica, fica, aí, curto. Aí, ó. Papai. Valeu, Rotegal. O que é que nós é? De branco. De branco? De branco, né? De branco, né? De branco, né? De branco, né? São Paulo. Volta, volta! Vai, vai, vai. Vai, quem vai lá na zaga? Ô, Alex, vai na zaga lá. Na zaga, Alex, firme. Aí, o Matheus, ó, ei. Não, vai lá de trás. Vai, 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 vai lá. De lá atrás, não. Não, não sei, mano. Pode entrar. Vai, vai, Alex, vai, Alex. Vai, Alex. Pode ir, velho. Vamos, vamos. O Matheus virou pra sair aqui, ó. Vem? Aqui, pedindo aqui, ó. Vai, 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 Alex. Aconteceu. De volta, hein, patrão. Aconteceu. Vai, vai, cara. Vamos, vamos, vamos. Hã? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ixi, tá infartando ali. Tá infartado, hein? Respira, respira, caralho. Fica, menino. Aí, moleque novo, né? Tira! 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 Abre os braços, fechando o peito. Vai, vai, volta, volta, volta. Vamos, Assuda. Vamos, Assuda, vamos. Vai, 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 volta. Arthur, você não quer ficar mais deixando ali? Vai, vamos, vai, volta, volta. Vai, volta, volta, volta. Vai, volta, volta, volta. Não fica mais você, você joga bem no medical. Juiz vai te dar uma amarela, hein? Nossa, gosta, Marcão. Obrigado, meu parceiro. Sábado vai vir? Sábado vai... Não sei se é cofim, pô. Marca! Mas eu te aviso, irmão. Marca! Beleza? Vou colocar você lá no grupo. Porra! Valeu, filho. Vai ter Deus, irmão. Ô gente, vamo! Põe lá, põe lá Volta Massuda, Massuda, fica mais você que os cara ta indo e não ta voltando Volta, tem ficou três Volta time Não existe não, pode existir Nossa Senhora Vamo lá, vamo lá Ô Rafa, não sai de trás não, fica aí plantado no meio da área Alex, não vai não, Alex Aí Alex, para aí, tá bom Volta pro gol Ih, não tem, Pernambuco Foi falta, senhor Foi falta, não complica não Foi falta, goleirão Vai, valeu, valeu, valeu Valeu, tá bom Vai Maikão, Maikão, Maikão Vamo pro jogo, vamo pro jogo Vamo jogar Abre aqui ó, tem três juntos ó Fica bola no pé, fica bola no pé, bate bola Aí ó Vem, 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 Arthur Vai, vai, Lando, desiste não Vai, 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 vai Vai pra cá Vai pra ela As costas Ai, gente Ô, vamos jogar, pode começar, velho Rapaz, pô, vai pra mim, vai pra mim Sai, sai O moleque, moleque Moleque dezoito anos, velho Tá dando pra ter dinheiro no coração, velho É sério Vamos, vai, calma Fica, Arthur, fica, Arthur Não vai não, pelo amor de Deus O peito mesmo aqui? Tá, tá fixado, velho Volta, volta, Alex